O Fundeb, Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação de Rolim de Moura, reprovou as contas do município de 2018 com duas ressalvas e foi montada uma comissão especial nesta segunda-feira aqui na Câmara dos Vereadores. Todos os anos, em alguns municípios em nosso país e também no nosso estado, em alguns municípios, por exemplo, quando há sobra de recurso, é feito rateio. E aqui no nosso município, a gente tem por objetivo de fazer um trabalho, quando há essa sobra, que sempre sobra, a gente então está empagando a folha dos processos de licença-prêmio. Há alguns anos, estivemos implantando a 108 e nessa 108 nós temos pendente algumas gratificações de professores, formação continuada, exclusividade, docência e inclusive gratificação personalíssima, que é de pós-graduação, que esses processos estão pendentes por falta política e por falta de boa vontade dos nossos representantes no poder executivo. Em 2018, chegou um recurso do Tesouro Nacional no montante de R$ 20.161.000.000. A folha do Fundeb, ela esteve em torno de R$ 13.400.000.000. Então, se tivesse boa vontade desse poder executivo, para implementar essas gratificações, nós temos recursos suficientes e ainda assumir uma boa parte da folha dos 40%. O Conselho reprovou esses recursos aplicados em 2018, porque a folha estourou, pegaram a folha dos 40% e colocou toda dentro da responsabilidade da folha dos 60%. Então, fechamos negativo, ou fecharam esses recursos negativos, num montante de R$ 327.076.000. Então, esse foi um dos motivos que a gente entendeu irregular, porque houve transferência de outras contas para a conta do Fundeb, que ela é uma conta imexível. Outros assuntos também que a gente reprovou, o Fundeb foi devido a alguns meses por atrasos. A lei federal diz que é para ser aplicado, efetivado o pagamento até o quinto dia útil, e tem ultrapassado esse prazo dado pela própria lei federal. Também, assim, a gente reprovou por irregularidade, emitimos um parecer irregular do PNAT, que é o Programa Nacional de Transporte Escolar, devido à falta de uma nota no montante de R$ 94.954. Aí, este conselho entendeu que a gente não poderia estar colocando o nosso CPF em risco sem uma nota que não foi apresentada a este conselho. As demais notas que apresentaram, nós aprovamos, então aprovamos parte, conforme as notas que foram apresentadas a este conselho. Bem, emitimos esse parecer, os dois parecerem irregular no ano 2018, encaminhamos esses pareceres a esta casa, ao presidente da Câmara, ao presidente da Comissão de Educação, aqui no município de Rolim de Moura, ao sindicato, ao prefeito, ao secretário de Administração, ao secretário de Educação, também ao Ministério Público e ao Tribunal de Contas. Nós encaminhamos esses pareceres ao Tribunal de Contas, e que é o órgão que pode esclarecer isso, manter de acordo com as nossas informações, ou conforme o próprio Tribunal de Contas entende, mas que nós encaminhamos de acordo com os documentos que nós recebemos do Poder Executivo aqui no município de Rolim de Moura. A partir de agora, nós iremos convidar também o Poder Executivo para que ele se apresente, o seu contraponto, apresente as suas justificativas e consiga deixar de forma mais clara como que foram gastos os recursos provenientes da educação. Nós vamos acariar, colocar as duas situações de frente, tanto o Conselho quanto a Secretaria Municipal, para que essa Câmara consiga dar um encaminhamento correto em relação aos recursos gastos na educação no ano de 2018. Agora, o que ficou bem claro hoje foi que o Executivo não está aplicando de forma correta o dinheiro que vem da União para a Educação. Após as reuniões, nós provavelmente vamos tomar algumas medidas aqui na Casa, em conjunto com os demais vereadores, para verificar como é que nós vamos corrigir isso.